Boa noite, Sr. Presidente, mais uma vez, com o primeiro da mesa, o dono dos colegas vereadores, o presidente, a imprensa, o pessoal do país, e boa noite. Vamos dar com esse palco de caroalho. Sr. Presidente, venho cordialmente apresentar a Vossa Excelência, mediante a forma legal de querer o novo presidente dessa cala administrativa e encaminha no exemplo de informações sobre o reinício da pavimentação da Avenida Antônio Correisio de Riacho da Cruz, equipamento odontológico para UPS de Riacho da Cruz, uniforme pré-escolar do Riacho da Cruz, promessa feita pelo atual prefeito em uma reunião, dia 26 de outubro de 2023, na sede da Associação Pequenos Produtos Inoboros do Riacho da Cruz. Essa promessa foi feita pelo atual gestor, segundo as palavras dele, seria incrível no dia seguinte, e a população do Riacho da Cruz quer saber quando será essa promessa. Com certeza de poder contar com um breve atendimento, Sr. Presidente, aproveite e venha-nos para dividir nossos sinceros agradecimentos. Boa noite a todos. Muito bom.